O portfólio, de novo, ele precisa ser direcionado, né? Como assim? Você pode organizar o teu portfólio em abas, lá em cima, ilustração infantil, livros, didático, se você é direcionado no mercado. Por quê? Na hora de você prospectar, assim, atrás de um cliente novo, você não manda o link da home, você manda o link específico daquele mercado. Então você apresenta o portfólio correto para o mercado correto. Isso dá apelo comercial, é uma coisa simples, mas ele dá impacto. Faz o diretor de arte, o designer, olhar com mais atenção para o seu trabalho. Nós, seres humanos, temos a tendência a ir atrás daquilo que a gente já conhece. Por que a gente sempre vai nos mesmos restaurantes? Dificilmente a gente vai no novo. Claro, a Vitor, toda semana eu vou no novo. Tá, parabéns, mas não é todo mundo, né? A tendência é você repetir. Tipo de roupa, tipo de música, tipo de restaurante. Por quê? É território conhecido. Com diretor de arte e designer, é a mesma coisa. O cara de publicidade, por exemplo, ele está acostumado a ver coisas publicitárias. Então facilita muito ele ver o teu desenho se encaixando com ele quando ele vê ilustrações voltadas para a publicidade. Assim, um criativo, um diretor de arte, quando o cara vai criar uma campanha publicitária, teoricamente ele tem que ser super criativo, buscar referências fora da bolha da publicidade para inovar, né? Mas a grande realidade é que a maioria não faz isso. A maioria vai no que está sendo feito ali. Então quanto mais a gente facilitar, organizar o portuólio para essa pessoa, ter peças que mostrem o teu desenho para esse cara, para esse mercado de publicidade, por exemplo, facilita ele ver que o teu trabalho funciona para ele. A maioria vai no que está sendo feito ali.